Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou a Solange e falo a partir de Moçambique na cidade de Chimoio. O almoço de hoje, gente, vejam só, estou saindo no mercado comprar carne de porco, gente. Faz muito tempo que eu não como carne de porco e hoje vou cozinhar uma carne bem deliciosa aqui em casa. Vocês já podem imaginar carne de porco com Chima. Então, venham. Meus amigos, nesse exato momento eu estou aqui a temperar o alho para poder já... Não, temperar. Ai, gente, deu a minha cabeça. Nesse exato momento eu estou aqui cascando o alho para poder já temperar o meu caril. Eu só vou temperar aqui com alho e limão. Alho e limão já basta. Acredito que o caril vai ficar muito bom com alho e limão apenas. Não gosto de temperar com muita coisa. Tenho alguns outros temperos aqui, mas prefiro mesmo só temperar com alho e limão. Onde, asho para mama zunga so. Vou aqui já lavar o caril para poder temperar. E eu não vou usar muitos temperos também por causa da distrito, gente. Quando eu uso muito tempero, daí vem a crise e não me aguento. Então, vou aqui colocar o alho. Depois do alho, vou colocar o limão. Vou colocar bem pouco. Bem pouco, não. Vou colocar um pedacinho. Um pedacito. Para não ficar muito azedo. Senão, nossa, eu passo muito mais com gastrite. Então, vou colocar um pouquinho. Né? Aí. Vou colocar um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de caldo. Vou colocar um pouquinho de caldo. Vou mexer bem e deixar marinar, gente. Enquanto eu deixo a minha carne aqui marinar, eu vou preparar a shima. Estou sem muito tempo, gente. Já são quase 17 horas. Então, tenho que fazer rápido. Para o vídeo ter um pouco de qualidade, né? Porque se fica tarde, gente, o vídeo fica sem muita qualidade. Então, meus amigos, tem um problema. Eu esqueci. Que aqui em casa não tinha farinha. Veja só. Muito pouca. Eu não sei se vai dar para eu fazer uma shima, mas... Tenho que comer com shima esse carinho. Vou fazer o meu máximo para fazer uma shima bem pequenininha. Para poder almoçar. Já que para mim só. Tomara que chegue, gente. Então, é isso. Vejam só. A papa está aí. A papa da shima. Daqui a pouco vai estar bem prontinha para eu poder maçar. Então, é isso. Então, meus amigos, vou aqui maçar a shima. E, gente, eu não sei se a farinha vai bastar. Eu não sei se a farinha vai... Mas vai bastar, gente. Vai bastar. Então, meus amigos. Já coloquei o tomate no carinho. Eu não coloco muito tomate. Por quê? Porque eu não coloco o tomate no carinho. Então, eu só coloco para poder cozinhar. Nem ter um bom aspecto. Então, não tem por que eu colocar muito tomate. E descasco também. Para não se perceber nenhum tomate aqui no carinho, como vocês podem ver. Então, gente, é isso. Então, gente, é isso. E já, já vou aqui almoçar. E... É isso, gente. Colocar a pimenta. Eu sempre coloco no fim, para aquele cheirinho bom não acabar. Vou já adicionar um pouco de água, só para molho. Gente, queimou um pouco, mas... Acredito que vai ficar muito bom. Também não vou colocar muito molho. Por quê? Porque eu queria comer com a shima. E já está, gente. Vou tirar o meu carinho para eu poder almoçar. Almoçar, na verdade, já é jantado. Já está tarde. Já são 18 horas. Vejam só, meus amigos. O meu prato já está pronto. A minha comida já está pronta. Já nem almoço. Já está muito tarde. São 18 horas e meia. Então, vou aqui jantar, gente. O que era para ser almoço, acabou sendo jantar. Vejam só como é que está. Está muito delicioso, né? Porque sou eu que cozinhei, não. Mas está muito, muito, muito bom, gente. Deixem aí nos comentários se vocês comeriam uma shima com carne de porco. Este foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso like. Se inscrevam no canal. Compartilhem com mais pessoas, familiares, amigos, filhos, filhas. Enfim. E temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Deus abençoe todos vocês. Tchau.